Olá, você do nono ano, muito bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Hoje vamos falar um pouco mais sobre programação, continuar nosso conceito no ambiente simulador, aonde nós estamos vendo aí vários tipos de cenários diferentes, aonde nós temos aí passado por diversos tipos de cenários, verificando a condição da funcionalidade do projeto antes mesmo dele estar ali prontinho. Então hoje nós vamos ter aí a aula 9, cruzamento ferroviário. Hoje o nosso simulador é o cruzamento ferroviário do software Modeling System, do ambiente simulador, onde vocês viram que nós estamos trabalhando cada um desses cenários. Temos aí o farol para, cruzamento, farol de cruzamento, farol dos faroleiros, faixa de pedestres, robô, papai noel, móvel e roda gigante, cruzamento ferroviário, casa automática, estufa, ônibus escolar, corpo, composição de trem 1 e composição de trem 2. Hoje nós vamos trabalhar o cruzamento ferroviário, tá bom? Para essa aula usaremos a simulação cruzamento ferroviário do software Modeling System, aonde você pode verificar através dessas imagens, todo um cenário que nós podemos trabalhar no ambiente simulador. Então temos aqui, ó, tudo que pode ser acionado no cenário, percurso B, percurso A, luz esquerda, luz direita, cancela, sinal vermelho, sinal verde e nós temos aqui no cruzamento ferroviário, no painel de estados, as entradas que são percurso A e percurso B, as saídas, luz esquerda, luz direita, sinal vermelho, sinal verde e finalmente a cancela. Então nós vamos começar aqui falando o seguinte, que no cenário cruzamento ferroviário pode ser acionado manualmente sinal vermelho e sinal verde, como você pode ver no estado desligado, sinal vermelho e sinal verde, no sentido ligado, sinal vermelho e sinal verde. Temos também a luz esquerda e luz direito, no modo desligado e no modo ligado. Também temos a cancela aberta ou fechada com esses dois sentidos aqui, ok? O movimento das cancelas é feito através de um motor. Ao clicarmos com o botão esquerdo do mouse, a cancela se fecha. Clicando com o botão direito, nós abrimos a cancela. Então como você pode ver aqui no painel de estados, aberto, fechado. Temos também dois sensores, percurso A e percurso B. Esses sensores são acionados quando o trem passa sobre eles. Percurso A, quando passa, quando passou, percurso B quando passa e percurso B quando passou. O objetivo desta aula será controlar o cruzamento quando o trem for atravessá-lo. Quando o trem estivesse aproximando do cruzamento, as luzes esquerda e direita devem piscar para alertar sobre a aproximação do trem e devem se apagar assim que o trem passar pelo cruzamento. Dois segundos e meio depois das luzes começarem a piscar, as cancelas devem ser fechadas e bloquear a passagem da rua, para que o trem possa passar e depois devem ser abertos assim que o trem atravessar o cruzamento. O sinal deve ficar no verde quando o trem estiver se aproximando e no vermelho quando o trem estiver longe ou se já tiver passado o cruzamento. Então nós temos aqui ó, para começar o nosso programa, nós vamos colocar o bloco iniciar como sempre fazemos e utilizar a função iniciar na janela de edição. No começo devemos detectar o movimento em que o trem se aproxima do cruzamento. Quando o trem estiver chegando, o sensor percurso A será ativado. Usaremos um bloco decisão que receba a informação do sensor. Então nós temos aqui o bloco de decisão, que é esse bloco aqui. Na janela de edição vamos utilizar o percurso A, ligado? Ok, é uma pergunta, tá gente? Se o trem ainda não tiver chegado, o fluxograma deve esperar a chegada dele. Para isso vamos criar um loop. Usaremos então a ferramenta linha para ligar a opção não do bloco decisão nele mesmo, como demonstrado aqui. Ferramenta linha, percurso, ligar o não, a função não nele mesmo. Se o trem estiver chegando ao cruzamento, devemos primeiramente mandar as luzes piscarem. Para essa ação criaremos uma subrotina. Colocaremos então o bloco iniciar que comece uma subrotina que chamaremos de piscar. No caso, quando iniciarmos aqui a nossa subrotina, o bloco iniciar em vez de utilizar o iniciar, vamos usar o sub. E o comando será piscar e o ok. Para fazer as luzes piscarem, primeiro ligaremos a luz esquerda. Para isso, colocamos um bloco saída. Então, nós vamos na janela de edição do bloco saída, luz esquerda ligar e ok. Faremos a luz esquerda ficar ligada por meio segundo. Então, vamos usar um bloquinho de aguardar. Então, como eu sempre digo, depois de uma ação, sempre uma ação de tempo, tá bom? Então, nessa janela de edição, nesse bloquinho de aguardar, 0,5 e ok. Faremos as luzes alternarem, faremos a luz esquerda se desligar e a luz direita ligar. Então, vamos colocar um outro bloquinho de saída. Nesse bloquinho de saída aqui, janela de edição, luz esquerda desligar, luz direita ligar e ok. Vamos deixar a luz direita ligada por mais meio segundo. Colocaremos, então, outro bloquinho de tempo, que é o bloquinho de aguardar. Então, bloquinho de aguardar na janela de edição, 0,5 e ok. Para completar a sequência, faremos a luz direita se desligar. Colocamos, então, outro bloco saída que eu desligue. Então, bloquinho saída, janela de edição, luz direita desligar e ok. Lembrando que isso que a gente está fazendo é uma subrotina, ok. E consequência de acionamento das luzes feitas? Feita. Já fechamos a subrotina com o bloco parar. Por quê? Porque nós já fizemos tudo que queríamos que houvesse ali na nossa subrotina. Então, nossa subfiscal vai mandar as luzes esquerda ligar, ficar ligadas por meio segundo. Vai mandar a luz esquerda desligar e a direita ligar por mais meio segundo. Depois vai mandar a luz direita desligar, então irá parar. Porque o nosso último comando será o parar. Na subrotina não existe loop, gente. Não existe loop, tá bom? Então, quando o trem estiver chegando, ele vai acionar o sensor percurso A. Quando isso acontecer, as luzes esquerda e direita devem começar a piscar. Então, adicionaríamos um bloco chamar sub que execute a subrotina piscar. Então, nós tínhamos parado aqui na rotina principal. Lembra? Onde nós ligamos o bloco decisão no não dele mesmo. E criamos a parte ali, uma subrotina que criou esse botão aqui. Então, vamos utilizá-lo agora. Subpiscar. Agora, vamos decidir quantas vezes nós queremos que pisque. Então, utilizamos aqui quantas vezes. Se só queremos que pisque por aquele determinado tempo que já piscaria, então ok. Quando o sensor percurso A for acionado, o bloco decisão irá executar a subrotina piscar. Portanto, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão do percurso A no bloco chamar sub. Como vocês viram, tínhamos o não ligado aqui. Então, o sim é o subpiscar. As luzes vão piscar até o trem passar completamente pelo cruzamento. Quando isso acontecer, o trem vai primeiramente acionar o sensor percurso B e vai desativá-lo quando tiver passado. Primeiramente, devemos identificar o momento em que o percurso B será ativado. Então, usaremos um bloco de decisão para isso, ok. Então, depois do subpiscar, vamos usar o bloquinho decisão na janela do bloco decisão. Então, vamos percurso B ligado, ok. Se o trem não tiver passado pelo sensor percurso B, o fluxograma continuará verificando se o trem chegou, ao mesmo tempo que continua piscando as luzes. Para isso, usaremos a ferramenta linha para ligar a opção não do bloco subparar, como demonstrado aqui. Mesmo depois que o sensor percurso B for ligado, as luzes esquerda e direita devem continuar piscando. Para isso, colocaremos outro bloco chamado sub, que faça as luzes continuarem piscando depois do trem chegar ao cruzamento. Como vocês podem ver aqui na janela de edição, quando colocarmos o subpiscar novamente, ele abre a janela de edição. Então, como a sequência acionamento das luzes vai continuar com o sensor percurso B for ativado, devemos ligar a resposta sim do bloco decisão do sensor percurso B no bloco chamar subpiscar. Então, nós vamos fazer isso aqui, como vocês podem perceber, o nosso fluxograma está ficando assim, de acordo com todos os comandos que estão sendo executados. Depois de o trem chegar ao sensor percurso B, devemos esperar o momento em que ele for desligado. Para isso, colocamos outro bloco decisão para a pergunta. O sensor percurso B está desligado? Então, nós temos aqui no bloco decisão, janela de edição, percurso B desligado, ok. Se o sensor percurso B continuar ligado, o fluxograma deve esperar até que ele seja desativado, pois o trem continua passando pelo cruzamento. As luzes devem permanecer piscando. Para isso, criaremos um look que faça essa verificação. Usaremos então a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco decisão percurso B desligado no bloco subpiscar. Então, como vocês viram aqui. Quando o fluxograma registrar que o sensor percurso B foi desligado, isso significa que o trem já passou pelo cruzamento. O próximo passo será esperar o próximo trem se aproximar do cruzamento e reiniciar a sequência. Para isso, criaremos um loop que execute essa sequência sempre que um trem chegar. Usaremos então a ferramenta linha para ligar a opção sim do bloco decisão percurso B, desligado lá no início do fluxograma. Então, como vocês podem ver, esse loop tinha, mas a gente pode criar um loop? Não podemos criar um loop na subrotina, mas na rotina principal que é o fluxograma, nós podemos criar um loop sim sempre que houver necessidade. Como vocês viram, nós criamos a subrotina que ficou aqui como um comando, como um bloco aonde ele pode ser executado a qualquer momento, a qualquer tempo, dentro sempre da rotina principal que é o nosso fluxograma. Então, nós temos aqui em início A, se percurso A ligado e a resposta for não, continua a fazer a verificação. E se a resposta for sim, vamos utilizar o sub piscar. E então, se percurso B ligado e a resposta for não, se a resposta for não, continua a pergunta e o sub fica piscar. Se a resposta for sim, sub piscar novamente. E então, se o percurso B estiver desligado e a resposta for não, continua a verificação. Se a resposta for sim, iniciamos tudo novamente a respeito do percurso A. Como vocês viram, já temos o fluxograma do funcionamento das luzes direita e esquerda terminado. Falta programarmos o funcionamento da cancela e do sinal para o trem. Para começarmos o fluxograma de controle da cancela, colocaremos um bloco iniciar. Toda vez nós temos que iniciar, né gente? Então, função iniciar. O funcionamento da cancela também vai depender da aproximação do trem. Portanto, colocaremos outro bloco de decisão que pergunte. O sensor percurso A está ligado? Então, temos aqui o sensor percurso A ligado. Se o trem não passou pelo percurso A, devemos esperar até que o sensor seja acionado. Criaremos então o loop para fazer essa verificação. Usaremos a ferramenta linha para ligar a opção não no próprio bloco de decisão percurso A ligado, como no outro que nós acabamos de fazer a mesma questão. O fluxograma da cancela e das luzes vai detectar a aproximação do trem ao mesmo tempo, mas a cancela deve fechar dois segundos e meio depois das luzes começarem a piscar. Colocaremos então um bloco aguardar aqui desse intervalo de tempo. Então, 2,5 na edição do bloco de aguardar e o ok. Após o bloco decisão identificar que o sensor percurso A foi acionado, deve haver um atraso de dois segundos e meio. Então, usaremos a ferramenta linha para ligar o bloco decisão no bloco aguardar, como você pode ver aqui. Depois desse tempo, a cancela pode começar a fechar. Para isso, criaremos uma subrotina que chamaremos de fechar cancela. Então, vamos criar ali independente, separado. Bloco iniciar com a função sub, fechar cancela, ok. Depois, vamos colocar o que? Um bloco de saída para mandar a cancela ir para frente. Bloco de saída para fazer e executar a ação. Cancela frente, ok. O fluxograma deve mandar a cancela se mover até ela fechar totalmente. Isso leva um tempo de 2 segundos, aproximadamente. Colocaremos, então, o bloco aguardar que mova a cancela por tempo suficiente para ela fechar. Então, vamos colocar aqui aguardar, colocar 2 segundos aí e ok, tá bom? Após a cancela ser fechada totalmente, desligaremos o motor da cancela. Colocamos um bloco de saída que desligue. Então, nesse bloco de saída, a opção será cancela, desligar e ok na janela de edição. Com a subrotina que fecha cancela terminada, colocamos um bloco de parar no final. Então, isso é a nossa subrotina, ok? Que vai criar aqui o nosso bloquinho de subrotina. Então, tendo a subrotina que fecha cancela, podemos voltar ao fluxograma principal da cancela. Usaremos o bloco chamar sub, que irá executar a subrotina fechar cancela. Vocês viram que nós temos aqui ó, abrir cancela, piscar e fechar cancela. Nesse caso, vamos usar fechar cancela e ok. Com a cancela fechada, apenas poderemos abri-la novamente quando o trem passar totalmente pelo cruzamento. Usaremos o sensor percurso B para verificar. Quando o trem chegar no cruzamento, o sensor percurso B será acionado. E quando o trem sair do cruzamento, o sensor percurso B será desligado. A primeira coisa a ser feita é identificar quando o sensor percurso B vai ser ativado. Usaremos então o bloco decisão que faça a pergunta. O sensor percurso B está ligado? Então, aqui nós temos o nosso bloquinho de decisão com a janela percurso B ligado ok. Se o sensor percurso B não for ativado, o fluxograma deve verificar o momento que ele for ativado. Criaremos então um loop que faça essa verificação. Vamos então usar a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco decisão percurso B ligado nele mesmo. Devemos verificar agora o momento em que o sensor percurso B será desligado. Para isso, colocaremos outro bloco decisão que fará a pergunta. O sensor percurso B está desligado? Então, o percurso B é desligado ok. Como o bloco de decisão percurso B desligado? Só fará essa verificação se o sensor percurso B já tiver sido ligado antes. Vamos precisar usar a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão percurso B ligado no bloco decisão percurso B desligado. Então, vocês viram que dessa vez não usamos bloquinho de saída. Apenas blocos de decisão. Devemos agora esperar o trem passar pelo cruzamento e então desligar o percurso B. Enquanto isso não acontece, o fluxograma deve esperar o sensor ser desligado. Para isso, criaremos um loop que faça essa verificação. Usaremos então a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco decisão percurso B desligado nele mesmo, como vocês podem ver. Após o trem passar e desligar o percurso B, podemos abrir a cancela. Para isso, vamos criar uma subroutina que faça isso, né? Então, vamos lá iniciar, sub, abrir cancela. Ok. Para criar e abrir cancela, faremos o motor da cancela se movimentar no sentido reverso. Colocaremos então um bloco saída que execute essa ação. Então, sub, abrir cancela. Mandar a cancela reverter. Cancela, reverter. Ok. A cancela demorou dois segundos para fechar. Portanto, vai precisar de outros dois segundos para abrir. Colocaremos então um bloquinho de aguardar com o tempo de dois segundos e ok. Após a cancela estar aberta, podemos desligar o motor da cancela. Colocamos então um bloco saída para mandar a cancela desligar e ok. E enfim, vamos usar o bloquinho parar para finalizar essa subrotina. Com a subrotina que fecha a cancela terminada e que abre a cancela também, podemos voltar à rotina principal da cancela. Colocaremos então um bloco chamar sub que execute a subrotina cancela e o ok. Como usaremos a subrotina abrir cancela quando o sensor percurso B for desligado? Usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão no bloco chamar sub. Abrir cancela. Como vocês viram aqui. Após o trem ter passado e a cancela aberta, devemos esperar o próximo trem e acione novamente o percurso A e recomece a sequência. Portanto, usaremos a ferramenta linha para ligar o bloco que fechou a cancela no começo do fluxograma. Depois de terminados os fluxogramas que controlam a cancela e as luzes, precisaremos fazer um fluxograma para controlar o sinal para o trem. Colocaremos então um bloquinho de iniciar para começar um novo fluxograma. Então, nós vamos fazer esse outro fluxograma aí na nossa próxima aula, ok, turminha? Vamos parar por aqui para que não fique muito confuso para vocês. E nós finalizaremos na próxima aula para vocês entenderem a diferença entre os fluxogramas independentes, no caso das subrotinas, que são comandos adicionados à rotina principal. Esses comandos são como se fossem pequenos fluxogramas, na verdade eles são pequenos fluxogramas criados independente como nomeados de subrotina que podem ser inseridos dentro da programação principal. Então, voltaremos a partir daqui na próxima aula para que vocês possam entender aí os conceitos de subrotina, rotina principal, comandos de execução e enfim. Aguardo vocês, Tominha. Um grande abraço!